Nossa história começa em um navio, que viajava de Portugal para o Brasil. Nesse navio estavam duas figuras importantes para a história, Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças. Eles se conheceram quando Leonardo Pataca dá um pisão no pé da moça, que retribui com um beliscão. Depois disso, passam a viagem toda namorando. Assim que chegam em terra firme, Maria passa a sentir certos enojos, e foram os dois morar juntos. Depois do tempo determinado pela natureza, nasce Leonardo. Passam-se os anos e cresce o menino. Tudo ia bem, até que Leopataca descobre estar sendo traído. A confusão foi grande, até que Maria das Hortaliças acaba por fugir com o amante. Capitão deu um navio. Leopataca se desgosta do moleque e manda para viver com seus padrinhos. Maria parteira e seu marido barbeiro. Desde pequeno, o menino mostrava o mundo para o que veio. Fazer peraltices. Mas o padrinho não fazia vistas grossas para suas travessuras. E desejava que o menino se tornasse padre. Por isso, pede ao padre da igreja da Sé para que o aceite o garoto como sacristão. Não muito tempo depois do pedido aceito, Leonardo faz com que o padre seja pego de calças curtas com uma cigana. Com isso, é expulso do cargo de sacristão. Passam-se os anos e Leonardo conhece Luizinha. Uma garota tímida, sobrinha de Dona Maria. Madame e amiga de seus padrinhos. Não muito tempo após conhecê-la, descobre pela primeira vez os mistérios do amor. Porém, Leonardo tinha um concorrente pelo coração da jovem, José Manuel. Entretanto, através da lábia de sua madrinha, a tia da garota acaba por afastar José Manuel de Luizinha. Enquanto isso, o compadre que adotava de bom grado o garoto cai enfermo e, para a tristeza de todos, vem a morrer. Sem ter para onde ir, a comadre e seu afilhado se abrigam na casa de Leonardo Pataca, que nessas alturas já tinha uma amante. Amante essa, que não teria imensa empatia pelo rapaz, o que faz com que logo ele seja despejado pelo pai. Fora de casa, Leonardo encontra-se com um amigo da infância, que havia conhecido na Sé, enquanto eram sacristões. Isso faz com que Leonardo conheça a vidinha, por quem ele se apaixona. Porém, a moça tinha dois primos, que a tem como pretendentes. Os primos, enfurecidos com o amor da moça pelo rapaz, armam para que Major Vidigal prenda-o por vadiagem. Vidigal o prende, mas ele consegue escapar, e após a fuga, sua madrinha arruma-lhe um emprego como servidor, na alxeria real. Major Vidigal, por sentir-se ludibriado, passa a perseguir o rapaz, buscando nele alguma falha que o condenasse. Porém, provando a natureza de malandro, logo Leonardo mete-se em confusão novamente. Engraçou-se pela mulher de tão amargura, e acaba tendo de fugir do homem. O Major, sabendo disso, volta a perseguir o rapaz, em busca de vingar sua moral. Algum tempo depois, Leonardo finalmente é preso, e como punição, é obrigado pelo Major a servir como granadeiro. Mas logo, o rapaz volta a aprontar. Agora, com o próprio Major Vidigal. Enfurecido, o Major o prende, e dessa vez o rapaz vai parar atrás das grades. Enquanto isso, José Manuel, afortunado pela ausência do rapaz, reconquista a confiança de Dona Maria, e casa-se com Luizinha. Porém, após estarem casados, José Manuel passa a maltratá-la. Arrependida por dar a sobrinha em casamento a um filho de más entranhas, Dona Maria une-se à madrinha de Leonardo, num plano de juntar os jovens novamente. Primeiro, elas tendem a tirar o rapaz da cadeia. Para isso, recorrem ao antigo amor de Major Vidigal, Maria Reguelada, que por coincidência era amiga de Dona Maria. Recorrendo à amiga que aceita o pedido, elas se dirigem à Major, que encantado pela moça, cede o pedido, e libera o rapaz das suas condenações. Com isso, como se isso não bastasse, também o reinstitui ao cargo do sargento de granadeiros. Depois, não tiveram muito trabalho para dar um fim a José Manuel. O homem, já velho, teve um ataque apoplético fatal, facilitando a tramóia das comadres. Leonardo, agora livre, comparece ao velório, mas suas atenções não são para o defunto. Lembra-se imediatamente que outra hora tivera um amor por Luizinha. E os dois reatam o namoro. Porém, como um sargento de granadeiros, Leonardo não podia casar-se. Ele teria de dar baixa na tropa de linha e tornar-se sargento de milícias. Leonardo e sua madrinha recorrem, então, à Major, que, por estar feliz por ter reatado o romance com Maria Reguelada, não demora a ceder o pedido. Em uma semana, entregou a Leonardo dois papéis. Um era sua baixa da tropa de linha e o outro, sua nomeação ao sargento de milícias. Passando o tempo indispensável do luto, Leonardo, em uniforme de sargento de milícias, recebeu-se na Sé com Luizinha, assistindo a cerimônia à família em peso. Daqui em diante, aparece o reverso da medalha. Resquice a morte de Dona Maria, a do Leonardo Pataca e uma enfiada de acontecimentos tristes que pouparemos a vocês. Fazendo aqui o ponto final. Muito obrigada a todos.